Eduardo Lustosa. Obrigado. Bom dia a todos. Em nome do deputado Max Russe, autor do requerimento dessa Câmara Setorial da Mineração e presidente, eu declaro aberta essa reunião de encerramento dos trabalhos da CST. Quero aproveitar e pedir para o Carlos Augusto, que está aqui presente, compor a mesa com a gente. Seja bem-vindo, Carlos. Depois eu vou abrir a palavra para você, se você tiver alguma consideração em nome da Agência Nacional de Mineração. Bom, por uma questão legal, essa Câmara precisa ser encerrada. A legislação diz que os trabalhos precisam ser concluídos em 180 dias, prorrogáveis por 180 dias. E muito foi feito. O deputado Max conseguiu avançar em questões muito importantes, como a regularização dos balneários do Vale do São Lourenço. Foi constituída uma associação, foi dando andamento nos órgãos competentes, na SEMA, na Agência Nacional de Mineração, no Ministério Público Federal, e outros tantos encaminhamentos que a doutora Thais e a Fran vão poder falar aqui em pormenor. Mas é importante, e o deputado Max sempre frisa muito isso, uma conscientização do papel da mineração. Algumas pessoas têm a ideia errônea, ou pelo menos incompleta, que mineração é extração de ouro e diamante. É, mas é muito mais que isso. Sem mineração não tem construção civil, não tem tecnologia, não tem celular, não tem microfone. Os componentes são todos retirados do meio ambiente. Então, é importante que haja atividade minerária, é importante saber da importância da mineração, e que nós devemos sempre conciliar as questões econômicas, geração de emprego, o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, com as preocupações ambientais que são igualmente importantes. As futuras gerações têm o direito de usufruir de um ambiente pelo menos tão bom quanto o nosso, se possível, melhor. Então, essas sempre foram as premissas em que o deputado Max pautou a ação dele, a atuação dele aqui nessa Câmara, e a atividade parlamentar dele como um todo. é uma pena a gente ver empreendimentos pequenos, familiares, que não degradam, que trazem, ao contrário, trazem a população para usufruir do meio ambiente de uma forma sustentável. O turismo sustentável, o deputado Max sempre frisa isso, é importantíssimo, é uma vocação do Estado de Mato Grosso, assim como a mineração é uma vocação. Temos que ter cuidado, temos que ter a proteção devida, e, para isso, o Estado goza de estrutura suficiente, de legislação suficiente. É claro que há necessidade de aprimoramento, o deputado Max tem um projeto importante na questão dos pequenos garimpos tradicionais, mas essa é uma casa plural, são 24 deputados, cada um com ideologias diferentes, então é uma discussão difícil, mas importante, que está avançando, o deputado Max está capitaneando, e outras tantas questões importantes. Infelizmente, como eu disse para uma questão legal, a gente precisa encerrar essa Câmara Setorial Temática. E eu digo infelizmente porque muito foi feito, mas muito ainda pode ser feito. É um tema importantíssimo, e é um tema que merece avançar de uma forma consciente, de uma forma equilibrada. E, nesse sentido, o deputado Max, que é primeiro secretário aqui da mesa, fez já um ato, constituindo uma comissão de trabalho que vai dar andamento a alguns projetos que ainda precisam, por questões burocráticas, por questões de complexidade de logística, que não foram totalmente equacionadas ainda. Então, mais uma vez, a gente parabeniza o deputado, e eu gostaria de estender essa congratulação aos membros aqui da comissão. A Fran Sueli Calcaguinhoto, seu nome difícil, que está aqui do meu lado, a nossa Fran. O Jossi, Gonçalo de Miranda, que está aqui representado pelo Carlos Augusto, o Antônio João Paz de Barros, o Paulo dos Santos Leite, a Pâmela Natália Martins Alegria, o Alberto Escalope, a doutora Thaís Costa, que está aqui também, que agora vai compor com a gente essa comissão. A doutora Thaís, que está em todas as comissões, câmaras, ajuda muito o deputado aqui nesse trabalho. Então, assim, muito brevemente, são essas as minhas palavras. e eu gostaria que, primeiramente, a doutora Thaís fizesse um resumo para a gente das ações que foram tratadas, que foram encaminhadas por essa Câmara, porque o momento agora é isso, é de encerramento dessa primeira etapa e, principalmente, doutora Thaís, de prestar conta para a população do que foi feito. É importantíssimo, nesse sentido, o papel da TV, da Rádio A.L., de dar transparência, de dar publicidade aos atos aqui que são feitos na Casa de Leis, na Casa do Povo, com os representantes investidos, para tomar frente nessas decisões, nessas políticas públicas tão importantes para o nosso Estado. Agradeço pela atenção. A palavra agora é com a doutora Thaís. Bom dia a todos. Agradeço, doutor Eduardo, pela gentileza de mencionar as nossas contribuições, por mais modestas que sejam, a oportunidade que o deputado dá a cada um. O deputado Max, que abriu essa Câmara e deu oportunidade não só para o mundo da mineração, mas também para o cenário internacional. É até sobre isso que a gente vai começar falando. Vai ser um resumo, então, é bem breve, porque as ações foram, na verdade, muito extensas e muito trabalhadas, mas, em síntese, algumas delas, a gente vai começar aqui pelo cenário internacional. Então, a Câmara Setorial Temática de Mineração alcançou o legado da globalização, que foi estreitar as fronteiras do Brasil com o Canadá, que é o país referência em mineração no mundo, através do PDAC, que é a Prospector Developers Association of Canada, que é o maior evento de mineração do mundo. E, pela primeira vez na história, a Assembleia esteve lá por meio dessa Câmara Setorial, então, é um fato inédito, estreitando laços, aumentando a parceria com a ANM, representada aqui pelo geólogo Carlos, que é a Agência Nacional de Mineração. Então, além de estreitar os laços com a ANM, também criou pontes com o cenário internacional para a mineração. Dentro dessa comitiva, que foi para o Canadá em 2021, 2022, e, nesse ano, também foi montado um projeto chamado MT Mining Roadshow, junto com o Levi Salies, que é o gerente da Agência Nacional de Mineração, que traz investidores estrangeiros para o Mato Grosso. Então, a gente está falando, além de tudo, doutor Eduardo, a gente comentou aqui o que ele falou, o aspecto econômico também. Não é só sobre políticas de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que essa Câmara Setorial tratou. Ela também alcançou o cenário internacional e trouxe números. Então, a gente está falando de investimento estrangeiro no Estado de Mato Grosso para empresários, empresas, mineradoras, famílias que, até então, mal conseguiam desenvolver o mercado da mineração. Então, é algo realmente muito grande feito através dessa Câmara. Além disso, também teve um evento chamado Expo Minério. Mais uma vez, mais um legado deixado, porque também foi o primeiro na história aqui do Estado com o tamanho e proporção, porque tiveram representantes até do governo federal aqui no evento Expo Minério. Foi feito também capitaneado pelo deputado Max Russe, que é o presidente dessa CST. E esse evento, que foi o maior do Mato Grosso em mineração, foi feito ano passado. E também estreitou laços com a UAB e com advogados do segmento. Então, a gente entra novamente na interligação com o cenário legal da tratativa da mineração. Nesse mesmo sentido, a gente tratou também do SEFEM, debates acerca disso de um modo geral. Então, como a gente falou que isso aqui é só um resumo, a gente vai conter que é isso. E aí a Fran vai falar também sobre as ações dos balneários, os balneários localizados aqui no Estado de Mato Grosso. Agradeço a contribuição da doutora Thais. Agora eu vou pedir para a Fran dar continuidade na leitura desse, que, na verdade, é o resumo do relatório. O relatório é mais extenso e mais detalhado. Vai ser entregue, conforme determina o regimento, para a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora, para dar toda a publicidade legal. Doutora Fran, é contigo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao deputado Max pela iniciativa dessa CST da Mineração. E hoje eu vou falar sobre as atuações que tivemos nos balneários, na região do Vale do São Lourenço, visando solucionar as situações como a liberação e desenvolvimento econômico e turístico, com ênfase e respeito do viés sustentável e ambiental. Com a criação da associação, com o CNPJ, tendo suporte de advogados e de geólogos, que foram contratados também através dessa Câmara. E um outro projeto muito importante foi a criação do projeto Educa Mineração, que consiste em uma realização de eventos, de palestras nas escolas, com apresentação do que se trata a mineração no nosso cotidiano, com promoções e articulações entre o tema Mineração e o Ensino, levando informações dos inúmeros itens que são usados em nosso cotidiano, que provém através da mineração. Uma parceria efetivada com a FibraGel, que é a Federação Brasileira dos Geólogos, e enfatizando também a mineração de forma sustentável, que ela vai, como o doutor Eduardo disse, muito além da extração, que ela pode sim ser feita de uma forma sustentável. E de antemão também a gente tem um projeto de lei que institui a Semana Estadual da campanha do Educa Mineração no âmbito do Estado do Mato Grosso, a ser realizada na primeira semana de maio de cada ano, pois é o Dia Mundial da Mineração, que é dia 7 do 5. e a alteração do dispositivo da lei 12.303, de 24 de outubro de 2023, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual da Geodiversidade de Mato Grosso para tirar a promoção do evento da SEMA e passar para a SEDUC. Então, essas foram algumas ações que foram feitas através da CST da Mineração. e vou passar a palavra para o doutor Eduardo. Obrigado, Fran, pela contribuição. Doutora Thais, teria mais alguma contribuição? Pegando o gancho da Fran sobre os balneários, também foi indicado para o Concema dos Autos de Infração dos balneários para que sejam suspendidas essas multas, o que é muito significativo para que os balneários funcionassem efetivamente. Nessa mesma linha, a SEMA, também a gente pediu a disponibilização, a necessidade por parte deles, com atenção especial para esses balneários. A gente está falando de 10 balneários, ou seja, são 10 empreendimentos, 10 famílias, realmente muito significativo. E também, linhas de crédito foram requeridas ainda para esses balneários para que subsidiassem o desenvolvimento deles. Então, junto da Fomento, junto do Desenvolve-MT, foram feitas tratativas de linhas de crédito para esse balneário. E aí, por fim, foi feito um requerimento, também brevemente aqui para encerrar, de informações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, sobre a efetiva aplicação da taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, o famigerado TRFM. Mas é isso. Obrigado, doutora Thais, pelas relevantes contribuições. Eu gostaria agora também de abrir a palavra para o senhor Carlos Augusto Ferreira, representante da ANM. E, aproveitando o gancho, agradecer e reconhecer o belíssimo trabalho que o gerente regional, Levi Salies, meu amigo de longa data, vem fazendo na agência. A despeito das dificuldades materiais, da insuficiência de estrutura, eu vejo avanços significativos e o mérito, logicamente, não é só do doutor Levi, ele tem toda uma equipe altamente qualificada e motivada que está dando um novo norte para a mineração aqui do Mato Grosso. Doutor Carlos, a palavra é sua. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Eu estou aqui representando a ANM, porque o geólogo José está em Brasília a serviço, e o doutor Levi está de férias, merecido as férias por alguns eventos. Eu vou falar, essencialmente, sobre o papel da ANM como um todo. em termos de Brasil, nós somos uma agência reguladora que foi fundada praticamente em 2018, e ela tem regionais em todo o Brasil, sendo que Mato Grosso é uma das regionais existentes. O estado de Mato Grosso, por si só, é um estado que tem uma potência mineral muito grande. É inquestionável a riqueza mineral que existe nesse estado aqui. Eu, particularmente, eu não sou mato-grossense, eu sou paraense, mas já tenho uma família mato-grossense, graças a Deus. Então, já me sinto um pouco parte daqui. E, praticamente, trabalhando aqui com mineração, que são cinco anos, que eu, na realidade, sou um servidor cedido, eu sou da Agência Nacional de Petróleo, mas eu estou trabalhando para a Agência Nacional Administração já há cerca de cinco anos, eu já conheço praticamente todo esse estado. E eu estava conversando ali com uma jornalista, o nosso trabalho é muito grande, porque ele vai desde a fase de requerimento até a fase de concessão de lavro. Então, a diversidade de assuntos com quem nós temos que lidar é muito grande, principalmente baseado no que a legislação diz. Então, fora o volume de trabalho que é muito grande, existe uma das partes principais, é justamente a parte de fiscalização da atividade minerária. Essa, basicamente, é um desafio diário. Todo dia nós temos um desafio que, às vezes, chega a uma situação que a gente não sabe nem como resolver. E, como foi citado aqui, nós temos alguns problemas de infraestrutura, nós estamos com um quadro técnico um pouco envelhecido, muitos estão na beira da aposentadoria. Eu sou um dos, digamos assim, eu sou um dos mais novos lá. Então, eu já estou ciente que eu tenho muito trabalho. Eu estou cedido, mas dificilmente eu vou voltar, porque o que tem de trabalho aqui é impressionante. Então, o nosso desafio é diário, diário e, por vezes, muito difícil de cumprir. Nós somos exigidos praticamente todo dia por órgãos públicos acerca de tomada de ações ou decisões que precisam ser pensadas, precisam ser respondidas adequadamente. e, muitas das vezes, a gente precisa coletar informações em campo. Pela dimensão do Estado e pela logística que nós temos, às vezes, é desafiador. Às vezes, a nossa equipe, para se ter uma ideia, nós temos hoje, para cuidar do Estado inteiro do Mato Grosso, nós temos quatro técnicos. E as distâncias aqui são muito grandes. Então, por exemplo, para o Ipda aqui e para a Aripuanã, por exemplo, mil e poucos quilômetros. Então, só aí são dois dias de deslocamento, fora as atividades que nós vamos fazer lá. E varia desde a fiscalização de relatórios finais até as famosas e problemáticas lavras ilegais. A presença de garimpo ilegal é muito grande aqui, a questão é muito delicada, muito sensível aqui no Estado. e também é uma questão sensível também de resolver. Então, basicamente, o nosso trabalho aqui é mais de fiscalização. A parte de outorga é relativamente fácil, porque, geralmente, é mais documentação. E os títulos minerais não têm tido muita dificuldade de serem outorgados. mais a parte de fiscalização, realmente, daquilo que se é pesquisado, daquilo que se é produzido aqui no Estado, ela é um pouco mais difícil. E a nossa fiscalização tem sofrido um pouco com a falta de recursos humanos. Então, é uma realidade que todo mundo sabe. e acredito também que essas câmeras temáticas têm tocado nesse assunto. Eu acho que o Levi tem trazido isso aqui para mostrar que o trabalho não é... Ele é gratificante profissionalmente, mas, tecnicamente, ele é muito desafiador. Mas a gente consegue, graças a Deus, e isso é uma coisa que eu digo com muita certeza, que a gente consegue fazer o nosso trabalho bem, diante de vários desafios. E nós estamos aí. A agência, uma coisa que é importante dizer é que hoje o setor de mineração é regulado por uma agência reguladora, a INM, a Agência Nacional de Mineração. Antes era um departamento. E hoje não. Hoje, por ser agência, tem uma agenda regulatória muito mais robusta que ainda está em desenvolvimento, a agência praticamente nova foi lançada em 2018, criada em 2017, e acho que efetivada em 2018. E a agenda regulatória dela agora, que está começando a ganhar uma rampa de decisões. Só para você ter uma ideia, o Código de Mineração, por exemplo, que é uma das legislações mais bem feitas, do meu ponto de vista, ela é de 1967, mas ainda é válida até hoje. mas a gente percebe que tem muitas voltas jurídicas em cima já dessa lei que ela precisa ser vista. E uma das coisas que a agenda regulatória da agência pode proporcionar é uma revisão do Código de Mineração, torná-lo mais robusto e mais eficiente, principalmente, porque, no final das contas, nós estamos atendendo a população, gerando emprego, é uma das missões da gente, gerar emprego e gerir o patrimônio mineral do Estado. Então, nisso, tudo, a gente tem que começar a pensar desde os pequenos mineradores até os grandes mineradores, não deixar ninguém para trás. Então, essencialmente, o nosso trabalho é esse. O desafio é grande, mas nós estamos aí para tentar dar conta desse recado. Não é fácil, mas, assim, pelo menos, profissionalmente, é muito gratificante. agradeço as palavras do doutor Carlos, representante da ANM. O senhor disse tudo, viu, doutor? Pouco sobrou para complementar aqui. Eu queria só te pedir uma gentileza, mandar meu abraço lá para o Jossi e para o Levi. São pessoas que eu admiro, que fazem um grande trabalho, além de ter uma amizade. E eu gostaria de perguntar para os membros aqui do dispositivo se alguém gostaria de dizer mais alguma coisa. Bom, então, em nome do deputado Max Russe, autor do requerimento dessa Câmara Temática da Mineração e presidente, eu sou o relator, estou aqui em substituição, em razão de compromissos do deputado, e agradeço a equipe, agradeço aos servidores da Rádio e TV AL, ao público presente que nos assiste. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.